O que? Aonde eu tô? Aonde eu tô? Ah, meu Deus, que bicho é aquele? Nossa! Hã? Quem é você? Eu estava esperando você pra gente começar uma jornada. Como assim uma jornada? Eu estive esperando há muito tempo pra você entrar aqui, velho. Sério. Mas, 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 peraí, peraí. É, você, qual é o seu nome? Meu nome é Kaique. Esse aqui é o meu mundo Pokémon. Eu estava esperando há muito tempo pra você entrar daqui. Mas, mas por que você precisa da minha ajuda? Pra mim poder iniciar uma jornada e eu preciso de um acompanhante. Ah, cara. Eu não sei se eu sou o acompanhante certo pra viver aqui nesse mundo Pokémon. Mas eu só sei que tá ficando de noite e a gente vai ter que arranjar algum abrigo, alguma coisa. Eu tenho, eu tenho uma vila ali. Vem cá, vem cá, vem cá. Nossa! Que lugar é aquele? É uma vila que eu construí pra eu poder ficar abrigado há anos. E lá tem alguns aldeões ou instrutores que nos ajudam. Ah, que da hora. Cara, eu, eu, eu tô aqui na minha mochila. Com o, 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 o meu, o meu Charmander. Charmander? Sim, olha só. O meu? Vai, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, o, o nome dele é Terry. Cara, tá ficando muito à noite. Vem, gente. Esse aqui vai ser um Pokémon muito forte. Mas a gente precisa deixar um abrigo, velho. Pra poder passar à noite. Então, tem uma dessas casas aqui. Eu coloquei com segurança pra ninguém, nenhum mob conseguir entrar à noite. Então, vem aqui, velho. Eu vou pegar um pouco de terra aqui, pra gente poder conseguir entrar. Beleza. Eu também vou pegar uma aqui. E, cara, tá muito de escuro. Eu não tô conseguindo enxergar nada. Tá, eu tô aqui. Eu tô aqui na igreja. Eu acho que isso aqui é uma igreja. Sim, sim. Oi, oi. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome, garoto? É, é Brick. Seja bem-vindo à Vila dos Aldeões. Ah, obrigado. Eu sou novo nesse mundo aqui. Pelo visto, né? O Kaique tava me esperando pra fazer alguma coisa. Tá bom, então. Eu vou... Eu vou... Estou ficando velho. Estou ficando velho. Eu vou dormir. Tô cansado. Tenha uma boa noite. E bem-vindo ao nosso mundo. Ah, valeu. Boa noite. Kaique. Oi. Eu vou pegar uma tocha dessas aqui, cara. Porque aí em cima tá muito escuro. Sim, eu também vou pegar uma aqui. Pra gente poder subir, velho. Tá, eu tô aqui em cima. Cara, é melhor a gente esperar ficar de dia. Então, mas... Tem alguma coisa que eu vou precisar fazer pra te ajudar na jornada Pokémon? Ou vai ser tipo, eu vou ter que viver aqui com você e a gente vai evoluir Pokémons e capturar Pokémons e dominar ginásios? Tipo essas coisas do mundo normal mesmo? Primeiro de tudo. Assim que amanhecer, a gente vai sair pra poder pegar umas madeiras e fazer algumas ferramentas. Após isso, a gente vai precisar achar umas frutas, que o nome delas são apricórnias. A gente precisa achar a preta e a amarela. Que dá pra poder fazer as melhores Pokébolas desse mundo. Ah, essas são as famosas Ultra Balls, não é mesmo? Sim, sim. É muito raro encontrar uma semente preta e amarela pra fazer Ultra Ball. É, mas a gente... Então, beleza. Cara, eu sempre quis ser um treinador Pokémon e... Cara, é o meu sonho de vida entrar numa jornada e isso aconteceu do nada. Do nada eu apareci aqui. É melhor eu nem te falar o que aconteceu antes na minha vida. Mas, enfim, eu apareci aqui e... Agora parece que tudo veio pra mim. Tudo que eu queria na minha vida apareceu assim do nada, sabe? Mas, beleza, Kaique. Então, eu vou dormir aqui. Tenha uma boa noite. Amanhã de manhã a gente continua a nossa jornada. Falou. Falou. Boa noite. Boa noite. Ai, ai, onde é que será que o Kaique tá? Kaique! Opa! Oi, foi. Vamos lá, você falou que a gente teria que pegar madeira, né? É, sim, sim. Vem cá, vem cá. Ali tem um monte de madeira. A gente vai ter que fazer as ferramentas iniciais. Como assim as ferramentas iniciais? Tipo... Pá? Sim, pá. Machado, picareta. Tá, e como é que eu vou quebrar esse bagulho? Com a minha mão? Sim. Mais incrível que pareça. Que louco! Eu consigo quebrar madeira com a minha mão, velho. Que da hora. Mas não se preocupe, porque nesse mundo aqui... Quase todas as coisas são possíveis. Ah, beleza, então. Tá, vou pegar aqui um pouco de madeira. E, basicamente, quantos troncos eu preciso pra fazer essas ferramentas aí? No mínimo, dez. Dez, beleza. Eu tô com quatro aqui. Pegar mais algumas aqui. E aí eu já consigo pegar as dez madeiras, cara. Seguinte, é... Eu preciso de só fazer a pá, né? Que é uma ferramenta importante. A gente também tem que ter alguma ferramenta pra gente se prevenir, né? Caso apareça algum Pokémon querendo bater na gente. Eu vou fazer uma espada e também uma picareta, porque a gente vai ter que minerar muito. Ah, beleza. Tá, eu transformei aqui já esse tronco em tábua. Meu pai era carpinteiro, ele me ensinou algumas coisas. E eu vou fazer aqui... Marcineiro. Não, ele era... É, ele era marcineiro. E aqui, já fiz uma mesa de trabalho pra gente trabalhar. E aqui eu já vou construir uma espada, né? Que você falou que a gente vai precisar, né? Pra se prevenir. Uma picareta. Beleza, já fiz aqui. Eu também vou fazer aqui a pá tranquilox. Tá, boa. Tá. Ô, Kaique, eu acho que os itens de madeira, eles são bem ruins, né, cara? A gente precisaria de achar algum material melhor. Sim, sim. A gente precisa de pedra. O problema é achar uma caverna aqui, ó. Eu já achei. Vem cá, me siga. Tá, tô indo. Aqui tem umas pedras. Beleza. Ó, ali já achei um carvão. Aqui já tem carvão. Boa. Carvão é importante pra gente fazer a iluminação. Principalmente à noite. Vai pegando o carvão. Que eu vou pegando aqui a pedra. Vou aproveitar e já vou fazer uma picareta de pedra que fica mais fácil. Sim, sim. Beleza. Tá. Ah, tô quebrando aqui de boa. Consegui, tá. Eu acho que já tá tranquilo aqui essa quantidade que eu peguei de pedra. E... Cara, tem uma Magikarp aqui. Tem uma Magikarp aqui. Nossa, tem muita Magikarp. E aqui... Aqui tem uma Pokébola. Caraca, olha o que eu achei. Elixir. Pra que isso serve? Elixir serve pra poder usar nos seus Pokémons durante uma batalha. Ah... E isso aqui é cogumelo? Sim, sim. Serve pra poder fazer sopa. Não é muito importante, não. Mas olha aqui. Você pode sempre voltar nesse lag aqui. Depois que a gente tiver uma máquina de cura de Pokémon. Pra gente poder tá rupando. Porque Magikarp são muito essencial pro... A nossa passão de Pokémon. Beleza. Então... Esse... Os Magikarp são os primeiros Pokémons que eu vou batalhar. Pra mim conseguir evoluir o meu... Meu Charmander. Sim, sim. E outra coisa. Tome muito cuidado. Porque... Tem muitos desafiadores que... Andam aqui por essas terras aqui. Querendo desafiar a gente. E eles tentam roubar os nossos itens. Então... Tenta ficar muito longe deles. Ok? Beleza. Pode deixar. Eu não quero me intrometer em brigas. Quanto antes possível, cara. Tá. Eu vou voltar aqui pra nossa mesa de trabalho. Pra gente poder... Pra mim poder fazer alguns itens aqui de pedra, né? Com a pedra que eu peguei. Vou fazer aqui uma espada. Essa espada de madeira eu já posso jogar fora. Também vou fazer uma picareta, cara. Tá tranquilo. O que você quer fazer agora pra gente continuar a nossa jornada? Agora que a gente já fez uma picareta de pedra melhor. A gente vai precisar de procurar uma caverna. Pra gente achar os minérios essenciais. Pra poder fazer as nossas máquinas. Beleza. E aquela... Aquela planta lá que você falou que é importante pra gente fazer outra boa. É... Capricórnio, se eu não me engano. Onde é que a gente acha aquilo? A gente acha ela espalhada pelo mundo. É meio complicado de achar, mas é só andar um pouco. Beleza. Outra coisa que eu também queria te perguntar. Lá onde eu moro, lá onde eu vivia na cidade, tinha uns centros chamados centros pokémons. Aqui também tem centros pokémons? Tem, tem. Fica um pouco longe. Mas um dia a gente ainda vai lá. Fica longe. Ah, então tá bom. Beleza. Entendi. Tá, vamos... Já achei uma caverna. Boa. Nossa, é uma ravina. Sim, sim. Tem como a gente pegar vários minérios aqui, cara. Vai. Vamos descer aqui. Tá. Eu vou descer aqui. Ah, que medo. Tá. Vou pular pra cá. Doeu um pouco, mas tá de boa. Agora acho que já dá pra mim descer. Kaique. Kaique. Oi, tô pra baixo. Eu vou descer, hein. Vou pular. Consegui. Cheguei, cheguei. Cheguei aqui. Vai, desce, desce. Beleza, Kaique. Vambora. Eu acho que não vai ter minério. Ali tem minério, ali tem minério. Eu acho que é ferro. Achei. Vou pegar. Sim, é ferro. Pega lá. Beleza. Tá, vamos coletar aqui alguns minérios pra gente conseguir evoluir aqui os nossos itens, cara. Aí fica tudo mais de boa. Kaique! Tem um, tem um pijote aqui. Ali. Ele tá ali. Eu acho que o meu, acho que o meu Charmander não aguenta ele, cara. Não, ainda não. Aquele ali já está evoluído. Pois é, nível, ele deve ser um nível 36, mais ou menos. Tá. Imagina que a gente captura ele. Aham, agora que a gente já pegou bastante minério, dá pra gente melhorar aqui as nossas ferramentas. Eu vou fazer aqui uma fornalha. Que dá pra gente... É... Assar o ferro. E aí sucessivamente fazer itens melhores. Beleza, Kaique. Bem, já tá ficando de noite novamente. E... O próximo passo da nossa jornada Pokémon agora é achar os Capricórnios pra gente conseguir fazer a nossa Ultra Ball. E também lutar com os Magikarps pra gente conseguir melhorar nossos Pokémons. Então, bora pegar esse ferro e bora continuar a nossa jornada Pokémon. Pokémon. E aí E aí E aí E aí E aí E aí